Bom dia a você, eu quero trazer nessa manhã para a nossa reflexão uma palavra do Salmo 42, que é conhecida nossa, mas que tem um ensinamento muito precioso para esse dia, para mim e para você. Essa palavra diz assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma suspira pelo Deus vivo. Fiquei pensando nesse dia, quando pensei nessa palavra, como entender melhor, como fazer sentido, o que seria esse anseio pelas correntes das águas. E a imagem que me veio à mente foi a imagem do deserto, um lugar de calor extremo, um lugar onde algumas horas de caminhada faz com que a pessoa se sinta completamente cansada, exausta, com sede, o calor intenso desidrata o corpo e é uma questão até de vida ou morte. Se você não tiver uma parada para descanso, um lugar onde você possa saciar a sua sede e descansar, e de repente no meio do deserto você encontra um oásis, um lugar de refrigério e de descanso, um mundo diferente, uma realidade diferente. E eu fico imaginando que a nossa caminhada por esse tempo é esse deserto. Nós podemos até pintar esse mundo um pouco melhor, mas talvez você que esteja me ouvindo nesse momento esteja passando por um deserto. Talvez esteja com um problema de saúde, talvez esteja com medo da pandemia que está aí, talvez seja um tempo em que o emprego já não existe mais porque você foi demitido, talvez seja um problema familiar, enfim. Esse é um tempo de passar pelo deserto e por mais que a gente queira fazer, de pintar esse lugar bonito, na verdade é um deserto. E o nosso oásis, o nosso lugar de segurança e de descanso é na pessoa de Jesus. É em Deus que nós vamos encontrar o descanso que nós precisamos. E se nós não fizermos diariamente uma parada e não tivermos tempo para ali, diante dele, recarregar as nossas forças e saciar a nossa sede, descansar, nós não vamos chegar ao fim da caminhada. E eu creio que todos nós queremos, almejamos chegar ao fim e chegar ao fim com alegria, sabendo que a nossa parte foi cumprida nesse tempo. Portanto, quero dizer que essa palavra nesse dia é para você, você que está passando por um deserto nesse tempo, você que está sentindo-se cansado, sedento, desanimado, achando que não vale mais a pena caminhar. Não desanime, não fique prostrado, prossiga caminhando. Oásis está diante de você, Cristo é esse oásis, oásis do deserto. E ele está pronto a oferecer água pura e cristalina que vai saciar a sua sede. E ele quer lhe oferecer dessa água. Eu quero dizer a você, querido amigo, querida amiga, que ao longo dessa caminhada, muitas pessoas vão estar oferecendo diferentes tipos de água. Cuidado com o que você vai beber. É pelas redes sociais que vem tantas coisas até nós. Tome muito cuidado porque você pode estar bebendo água poluída. A fonte está em Deus. A fonte está em Cristo Jesus. A fonte está na sua palavra. E nós precisamos, sim, parar diariamente diante desse Deus e nos saciar dele. E talvez essa expressão do salmista, assim como a corça suspira pela corrente das águas, esse deveria ser também o nosso desejo, a nossa vontade de estar todos os dias, porque estamos em meio a um deserto, diante desse oásis que é Deus. Que está aí pronto a devolver novamente as forças a cada um de nós e saciar a sede que eventualmente estejamos sentindo. Portanto, se você se sente no deserto nesse dia, oásis está diante de você. É em Cristo Jesus que você vai encontrar tudo o que você precisa para recuperar novamente as suas forças. Pense nisso e tenha um bom dia.